Aplausos 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 Chamos Aplausos 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 Audiencia Gente, hoje o plano é doer Eu te perdoe agora, vou chorar até Se você conhece, eu vou lutar Pra que sonhar? Não posso mais parar Nesse lugar que realmente é verdade Vou procurar, vou passar Passamos noốc Com oato D adelantar Só que então acho que na minha intenta Acordo em frente, não vou tentar o fim do meu Sem perceber agora, vou correr agora E me foi assim, não vou mudar Pra te sonhar, não posso espalhar Não posso mais parar, eu resolvo aqui Eu não me encher o que eu faço a pessoa Não posso mais parar, com tudo que eu sei Que eu não vou te alcançar Eu não posso mais parar, com tudo que eu tenho Sem alguém que tenta até te chorar Não posso espalhar Tudo o que eu sinto Não pode alcançar Valeu, a mulher mais bonita que a gente já tocou É o que eu mais me meti aqui em cima Valeu esse time de paradigmas que sempre seja assim Um beijo alto E aí Um beijo alto, um beijo alto!